Eu quero é tu, eu quero ser um peru Vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Tô te esperando, as infernas abertas Tu já tá ligado, que eu quero você Vem pra minha base, pra gente fuder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca Dentro da minha santa Escondi, escondi, escondi Se caviar não, é outra parada, entendeu? Escondi, escondi Escondi, escondi Vem que hoje eu quero é tu Vem me botar Só canela da tinela, já tá på na cora dela Acendi o cabelão, olha a chuta da panela Só canela da tinela, já tá pra na cora dela Acendi o cabelão, olha a chuta da panela Tocan, 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 tocan nela 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 Eu sou sem sentimentos, mas o exata te adora E saudade de gozar nessa piroca cabelada Tafadinho, vem aqui, hoje eu quero é tu Eu quero o seu tiro Vem novinho, vem de pressa, vem comer minha xerê E esses fenômenos de pernas abertas E até ligado, eu quero você Vem pra minha paz e pra gente perder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca Dentro da minha vida Tchaca, 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 tchaca Escolta, escolta, escolta De cabelão, é outra parada, entendeu? É cabelão, é cabelão, é cabelão É cabelão, é uma fazinha, vem que hoje eu quero é tu De cabelão, vem me botar De cabelão, vem me botar Só canela, bate nela, dá tapa na cora dela Acende um cabelão, olha a chuva da cabela Só canela, bate nela, dá tapa na cora dela Assin ocorrem, olha a chuva da cabela Só canela, alone a cha Она é uma fazinha им que hoje eu quero é tu De cabelão, vem me botar De cabelão, vem me botar De cabelo, vem me botar De cabelão, 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 vem me botar Obrigado.